Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Produtores Rurais e Caminhoneiros continuam nesta sexta-feira, 11 de agosto, com as manifestações na BR-116 em TAPES. Durante a quinta-feira, prefeitos da região estiveram reunidos com os produtores para debater uma forma de extinção da resolução do Senado, que trata do Fundo Rural. Todos os prefeitos se manifestaram de forma favorável aos produtores e se comprometeram a entrar em contato com os deputados de seus partidos para apoiar a causa. Em contato com os produtores, foi informado que não haverá bloqueios na BR-116 nesta sexta-feira, mas a mobilização segue normalmente no pátio do posto Alegria.